A pré-divisa sempre esteve presente em todas as edições e esta é a primeira vez que estamos como Savels. Em relação ao evento, nós falamos sobre o mercado de escritórios, é um tema quente porque noutros países da Europa e mesmo nos Estados Unidos há muita oferta de escritórios, há muito escritório vazio, é o tema do teletrabalho que se fala, não se sabe bem qual vai ser o futuro dos escritórios, se as pessoas vão voltar ou não, eu acredito que vai passar por um sistema híbrido. Dentro do panorama mundial, o Porto não está tão mal, tivemos um ano que em termos de absorção de mercado vai estar em linha com os últimos anos, temos um pipeline ainda insuficiente para um take-up normal do que se tem vindo a passar nos últimos anos, portanto precisamos de investimentos de escritórios, portanto acreditamos que vamos continuar neste mercado consolidado. Não grandes alferias, mas que as coisas vão continuar e continua bem. E aí